Olá, está começando mais um programa Saúde e Vida aqui pela TV Rio Preto. Muito obrigada pela sua companhia. O nosso assunto de hoje é sobre a AIDS felina. Você já ouviu falar? Nós falaremos também sobre a importância do sono. O que uma boa noite de sono pode proporcionar ao nosso organismo? É agora no Saúde e Vida. A AIDS felina é uma doença que acomete os gatos. Eu conversei com a médica veterinária Gesana Cristina e ela falou sobre a doença e também as formas de prevenção. Vamos ver. Você aí de casa já ouviu falar em AIDS felina? Nós estamos aqui com a doutora Gesana Cristina e ela vai nos explicar. Doutora, o que é a AIDS felina? Então, a AIDS felina tem esse nome porque ela é muito parecida com a AIDS humana, os sintomas. A gente chama ela de FIVM, que é uma doença causada por vírus da imunoteficiência felina. O que essa doença faz? Essa doença, o vírus, ela ataca a imunidade do animal. Então, assim, o organismo, ele fica mais sensível para pegar outros tipos de doenças. Como ela é transmitida, doutora? Ela é transmitida principalmente por saliva. Principalmente gatos que vão à rua, que brigam. Principalmente gatos machos não caçados, eles saem muito para a rua, tem brigas, né? É, transmite muito por mordedura. Então, geralmente a gente até aconselha castrar esses animais para eles ficarem mais dentro de casa. E a gente aconselha também telar a casa para evitar que esses gatinhos fujam, né? E estar contraindo a doença. Telando também evita de outro animal vir até a casa e estar transmitindo a doença. Doutora, existe uma vacina para prevenir essa doença? Existe. Infelizmente no Brasil não tem essa vacina também. E é uma vacina que tem muita controvérsia, sabe? Tem autores que falam, ah, ela é boa, pode trazer algum efeito, mas muitos discordam. Então, muitos veterinários não adequam a vacina. Pelo fato dela ainda não ser bem ilucidada. Então, assim, infelizmente a gente não tem nela no Brasil. O que a gente pode estar fazendo é evitar mesmo a doença. Mas assim, ela tem cura? Não, ela não tem cura. O animal, ele tem FIVI, ele vai ter para o resto da vida. Porém, a gente dá qualidade de vida ao animal. O animal, ele tem que ficar forte, ele tem que comer bem. A gente tem que cuidar bastante da imunidade dele para ele conviver bem com a doença. Ou seja, os gatos soropositivos podem ter uma qualidade de vida normal? Sim, com certeza. Principalmente se a gente descobrir na fase inicial. A gente cuida, mantém a imunidade boa, o animal, ele come bem. E a gente consegue manter ele por muito tempo, é bem. Desde que não deixe para levar ao veterinário muito tarde a doença já no estágio final. Infelizmente, quando está no estágio final, não tem muito o que fazer. Mas se você já perceber, hoje o meu gatinho está mais triste, já leva logo. Quanto antes a gente descobrir a doença, melhor para o animal. É fácil identificar esses sintomas? Então, geralmente o animal, ele pode perder o apetite, pode ter febre. No início, por exemplo, os sintomas, ele pode demorar em torno de 3, 4 semanas para aparecer. Por exemplo, o gatinho foi moldido hoje. Não adianta você correr no veterinário e falar, vamos fazer o exame para ver se ele é. Tem que esperar um período, porque o organismo tem que reagir, tem que formar anticorpos, que são em volta da quarta semana, para detectar no exame. Então, assim, vai ser a história que o tutor vai contar para o veterinário. E os sintomas, para a gente chegar a uma conclusão, e com os exames, para a gente ver. E, posteriormente, estar fazendo o exame. Doutora, a senhora falou com relação à transmissão por meio da saliva, a mordida. É somente esses dois? Então, o principal é pela saliva, mas pode também, por via transpocentária, dar a mãe para o feto. Pode ser também através do sêmen. E tem uma discussão muito grande em cima também da saliva no comedor e no bebedouro. Então, assim, alguns trabalhos científicos defendem a parte que não transmite, por ser pouca quantidade, e outros já não. Outros já falam que pode ser contaminado, porque o animal vem e ingerir a saliva do animal doente. Doutora, e qual dica que a senhora deixa para o pessoal de casa, que tem aí o seu gatinho, para estar prevenindo mesmo, assim, essa doença? Quais os cuidados essenciais? Então, todo animal, ele deve ser testado. Por mais que o gatinho lá for adotado filhotinho, tem que ser testado o animal. Não adianta também testar quando é muito filhotinho, porque se tiver imunidade que é transmitida da mãe para o filho, às vezes pode dar um falso positivo. Mas é tudo conversado com o médico veterinário ou a médica veterinária e é feito acompanhamento. Mas todos os animais têm que ser testados, porque tem animais que são assintomáticos, né? Então, assim, e a gente descobrindo no início, o animal pode viver por muito tempo. Agora, se a gente deixar mais para o final, não. E evitar, né? Não deixar o animal fugir, não deixar o animal sair de casa, não deixar outros de rua entrarem em casa. E castrar. Castrar o animal, ele vai ficar mais dentro de casa, vai evitar brigas, fugas, né? Que os machos vão muito atrás das fêmeas. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já! Pão e cia. Sabe aquele pão quentinho, sabor do dia a dia? A panificadora Pão e cia produz pães crocantes e fresquinhos, lanches deliciosos, bolos e tortas. Doces e quitandas preparados por profissionais qualificados e compromissados com o cliente. A pão e cia é reconhecida no mercado de panificação, confeitaria e indústria, pela seriedade, padrão de higiene e atendimento diferenciado. Aqui você compra com qualidade e saúde. E a pão e cia é referência em servir lanches corporativos e coffee break em geral. Pão e cia. Sabor do dia a dia. Quem não é visto, não é lembrado. Lembrado, comemore a sua vitória em ser destaque e o representante comercial de UNAI em seu segmento. Dia 31 de agosto, às 21 horas, no Espaço Mais Jã. Destaques do ano do Jornal Noroeste de Minas. Empresários, produtores, políticos, comerciantes e profissionais liberais. Chegou a hora de você crescer em sua cidade e aparecer em todo o Noroeste. Destaques do ano do Jornal Noroeste de Minas. Uma noite de muito glamour, alegria em um show de evento. Informações 389-8802-8848. Fornecer uma das melhores águas tratadas do mundo é apenas um compromisso. O trabalho do SAAI vai muito além de tratar a água. É também cuidar do meio ambiente. Investimentos em obras, ampliação, melhorias das redes e ramais de água, esgotos e drenagem pluvial. Junto com a educação ambiental, demonstram o compromisso em fazer de UNAI uma cidade cada vez melhor. SAAI UNAI, solidário na preservação do meio ambiente. A construtora Oliveira Materiais de Construção tem se destacado como empresa expressiva do segmento. Oferecendo produtos de alta qualidade, desde a base como brita, ferragens, areia, tijolos e cimentos, até o acabamento. Todos com a excelência para as obras de pequeno, médio ou grande porte, seja comercial ou residencial. Na construtora Oliveira o seu dinheiro é mais valorizado. Visite-nos e comprove preço, qualidade e bom atendimento. Construtora Oliveira de UNAI para o Noroeste. A Pet Stop é a única clínica veterinária que tem laboratório especializado para exames de animais. Excelência no banho e tosa, ultrassom raio-x, cirurgias monitoradas e uma equipe de médicos veterinários para garantir a saúde do seu animal. Pet Stop UNAI, matriz, Celina Lisboa Frederico, 372, fone 3836769449. Filial Nossa Senhora do Carmo 512, fone 3836772337. Camisaria Martins, tradição e alta qualidade em uniformes profissionais femininos e masculinos, ideais para todos os segmentos, incorporando a identidade visual de sua empresa, aliando conforto e bom gosto. Uniformes promocionais, esportivos, gola polo e sociais, linhas corporativas, hospitalar, hoteleira, gastronômica e muito mais. Camisaria Martins, excelência em uniformes, 3676-2204. Não deixe o seu sorriso para depois. Na Clínica Odontológica Volte a Sorrir, você faz próteses, implantes, restaurações, tratamentos de canal, aparelhos, lentes de contato, coroas e muito mais. Qualidade, eficiência e um atendimento especial esperam por você. Facilitamos o seu tratamento. Uma equipe altamente qualificada para realizar todos os tipos de procedimento. Clínica Odontológica Volte a Sorrir, porque sorrir faz bem. Na Governador Valadares 681, fone 3676-6362. Sonhos esquecidos. Vidas e famílias destruídas. A Comunidade Terapêutica Reviver de Unaí é referência no tratamento de dependentes químicos, seja com álcool ou drogas. O objetivo é acolher na dor e, através do amor, encontrar a liberdade espiritual e a esperança em uma nova vida familiar. Equipe de profissionais qualificados e ambientes saudáveis. Comunidade Terapêutica Reviver. Duas unidades para atender Unaí todo o Brasil. Quando temos uma boa noite de sono, o nosso corpo agradece, não é mesmo? Mas quem sofre de insônia e não consegue dormir de jeito nenhum? Será que os remédios para dormir é a melhor opção? Descubra agora, na nossa entrevista sobre a importância do sono. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante, a importância do sono. Nós estamos aqui com o Dr. Maciel Pontes, ele é neurologista. Dr. Maciel, muito obrigada por nos receber. Começo com a pergunta, o que acontece, Dr., com o nosso corpo quando não dormimos bem? Quando a gente não consegue dormir bem, várias funções do nosso corpo começam a reclamar. Nosso cérebro é o principal. A eficiência da concentração, a eficiência da concentração, e aí vem o cansaço físico, cansaço mental e altera todo o nosso mecanismo. Toda a nossa máquina se transforma. Agora, quem tem problemas de insônia, né? Tomar remédios para dormir é a melhor opção? Nem sempre. Eu falo isso para os meus pacientes, que a gente tem que primeiro tentar cortar aquilo que está provocando essa insônia. seja cansaço físico devido a muito excesso de trabalho. A pessoa que chega de segunda a sexta, você acorda às 7 horas da manhã e vai dormir 11 horas da noite. Chega no sábado e no domingo, você dorme até o meio-dia para descansar. E você muda o chamado ciclo circadiano. Isso altera o metabolismo, porque o cérebro, ele precisa, vamos dizer assim, acordar e levantar no mesmo horário. Dormir e acordar sempre no mesmo horário. Agora, por que algumas pessoas têm tanta dificuldade para dormir? Isso pode estar ligado com a questão emocional? Sim, é a principal causa. A questão emocional, a tensão do dia a dia, que tem acontecido na nossa sociedade. Preocupação financeira, preocupação com família, filhos, esposos, tudo. Em geral, você vai dormir preocupado. Você não consegue ter uma boa noite de sono, você perde, vai acordar de madrugada, depois não consegue dormir novamente. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar isso sem medicação. Mas existem as medicações específicas. Doutor, e que medidas nós devemos adotar para dormirmos bem, para termos uma boa noite de sono? Primeira coisa, é tentar ter um ambiente muito satisfatório. Você tem que ter uma boa cama, que não te dá dor na coluna. Você tem que ter uma temperatura legal para você poder dormir, vai ter uma temperatura muito quente, muito fria. Uma luzinha que fica acesa dentro do seu quarto pode atrapalhar o seu sono, porque você vira do lado, aquela luzinha está acesa, aquilo lá te fala para o cérebro, peraí, é dia, está a luz ali, está ali. Então, apagar toda a luz do quarto. Tem um ambiente bom, sem barulhos externos. Um barulho externo, um cachorro às vezes latindo e já acorda uma pessoa. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para poder melhorar esse sono. E quando nós dormimos pouco, o que acontece? Dormir pouco não é bom, nem psicologicamente, nem fisicamente. Por quê? Você vai acabar minando o seu cérebro. E a gente sabe hoje, pelos estudos, que dormir pouco pode causar morte neuronal, morte de neurônio. E causar, assim, um aceleramento do processo de envelhecimento do cérebro. Então, dormir, vamos dormir com qualidade. Cada pessoa, a criança dorme bastante, o adolescente já dorme menos, o idoso acaba dormindo pouco, mas aquela quantidade de sono já ajuda a recuperar. Mas a pessoa que está em uma faixa entre 12, 45, 50 anos, ela teria que dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite, que seria o ideal. Quando não acontece isso, psicologicamente, fisicamente, você não fica bem. Às vezes você vai dormir cansado e acorda mais cansado do que você foi. Ou seja, é importante recuperar esse sono, né? Corretamente, corretamente. Tem que recuperar esse sono, primeiro com medidas que não são medicamentos, e depois passamos para medicamentos. E às vezes fazemos um estudo, um estudo do sono, que chama-se polisonografia. Doutor Marcial, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês, estamos sempre às ordens. E o que eu puder ajudar, trazer a informação para o público, estou à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado do Salvo de Vida de hoje. Lembrando que amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.